Fala galera, beleza? DK136 Acessórios, hoje traz pra vocês um vídeo muito aguardado. Há muito tempo vocês vêm pedindo esse acessório e agora a gente conseguiu pra vocês e fizemos o vídeo. É o farol de neblina do Jeep Renegade. Esse carro que já é um sucesso aí de acessórios aqui na nossa loja. Esse era o acessório que faltava e agora nós conseguimos pra vocês. Com a moldura original. Então agora você pode vir aqui na nossa loja, instalar o farol de neblina no seu Renegade, já com a moldura original do veículo. Olha só como o acabamento fica perfeito. E o farol de neblina realmente é essencial, ainda mais quando falamos de Jeep, de um carro com o Spirit Off-Road, com essa pegada de fora de estrada, né? Olha só o detalhe do DRL aceso em cima. E aí embaixo o farol de neblina que nós instalamos nessa Renegade. Nós vamos mostrar pra vocês agora como ele fica também quando você acende ele. Olha só. O farol de neblina, pra quem não sabe, ele serve realmente pra te ajudar a enxergar melhor numa ocasião aí onde você encontra neblina na estrada. E todos os acessórios pra Renegade você tem aqui na DK136 Acessórios, a loja que tem o prazer em atender, a vinda da Duque de Caxias 136. E aí E aí E aí E aí Obrigado.